MIRONGA É o rei da mata, tocando seu gansal, está chegando em libata. Caboclo, pena verde, é o rei da mata, tocando seu gansal, está chegando em libata. Na sexta-feira, na encruzilhada, bota fim no mal, tira o espinho da estrada. Na sexta-feira, na encruzilhada, bota fim no mal, tira o espinho da estrada. MIRONGA, MIRONGUE, Abaloe, Abaloe, Caboclo, pena verde, saravou e vai vencer. MIRONGA, MIRONGUE, Abaloe, Abaloe, Caboclo, pena verde, saravou e vai vencer. Caboclo, pena verde, é o rei da mata, tocando seu gansal, está chegando em libata. Caboclo, pena verde, é o rei da mata, tocando seu gansal, está chegando em libata. MIRONGA, MIRONGUE, Abaloe, Abaloe, Caboclo, pena verde, saravou e vai vencer. MIRONGA, MIRONGUE, Abaloe, Abaloe, Caboclo, pena verde, saravou e vai vencer. MIRONGA, MIRONGUE, Abaloe, 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 Abaloe Obrigado.